Duas vezes que eu faço aqui no teclado em produção para a gente começar a cantar, né? Todo mundo atento para a gente entrar de uma vez, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar tudo junto, vamos lá? Essa é para gravar, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar, vamos lá? Muita atenção agora para a gente entrar, vamos lá?